Hoje vou partilhar contigo 5 atalhos do Windows 11 que eu aposto que tu não conheces. E vamos começar pelo mais básico. Se tu utilizas Ctrl-C e Ctrl-V para copiar, esquece, estás a fazer mal. Quando nós fazemos Ctrl-C e Ctrl-V, aquilo que acontece é que nós vamos copiar e colar um texto já formatado, que é diferente do texto que nós estamos a trabalhar no nosso Word ou outra aplicação. Portanto, em vez de fazeres Ctrl-V, fazes Ctrl-Shift-V e assim tu vais conseguir colar o texto de acordo com aquilo que tu estás a trabalhar e não de acordo com o texto que tu acabaste de copiar, quer seja de um site ou chat.gpt ou outra coisa qualquer. Foi útil ou não? Se foi, deixa já um thumbs up, não te esqueças antes de tires embora. Agora vamos para a segunda. Se tu quiseres apagar uma letra, então carregas no Delete ou no Backspace e está tudo ok. Mas se tu quiseres apagar uma palavra, por exemplo, uma frase, não faz muito sentido. E estás a carregar muitas vezes na tecla para apagar. Em vez de carregares na tecla Backspace ou Delete, carrega em Ctrl e Backspace ou Delete. E aquilo que acontece é que em vez de apagares apenas letra a letra, vais apagar palavra a palavra. E assim, se tiveres que apagar uma palavra, é apenas um clique. E se tiveres que apagar três ou quatro palavras, são apenas três ou quatro cliques, em vez daqueles cinquenta cliques que nós damos. E agora vamos passar para o meu shortcut favorito e vou fazê-lo aqui contigo. Mas antes disso... E se estás a ver este vídeo no teu computador com o Windows 10 ou o Windows 11, ou uma Edition ou Pro Edition, e nem sequer consegues alterar os ícones do teu desktop, não te esqueças de visitar o site da SidicaSales.com, onde vais encontrar licenças OEM a preços espetaculares. E com o cupom de desconto que vejo aí no ecrã e lá em baixo na descrição, vai ficar ainda um bocadinho mais barato. Para além do Windows 11 Pro, tens também licenças Windows 10, e mesmo se quiseres o Office, que nós já vimos aqui como é que conseguimos ativar e agregar diretamente à nossa conta Microsoft. Portanto, just in case, o link está lá em baixo. E esta eu vou fazer aqui contigo em simultâneo. Vamos carregar na tecla Windows e H. Ele vai abrir a escuta ativa e vai começar a escrever o texto que eu quiser. E eu vou ler um bocadinho do que está aqui. Diz a região do Algarve, ou Algarve, é uma região portuguesa situada no sul de Portugal. Novidade que a Wikipédia nos está a dar. A capital é Faro e tem uma área de 5 mil metros quadrados, sensivelmente, e uma população de 470 mil habitantes. Registrando uma densidade populacional, isto está desatualizado. 94 habitantes por quilómetro quadrado, esquece. E se for no verão, então, nem pensar. E isto é muito fixe. Eu vou me calar durante dois segundos. E tu estás a ver que ele fez um ponto final, ficou à espera. Se eu me calar novamente, ele vai ficar à espera que eu dite, seja aquilo que for, e vai escrevendo. Aliás, para além de escrever, ele vai pontuando. Tu estás a ver que aqui tem uma vírgula. E tudo aquilo que eu estou a dizer agora, ele está a apanhar, obviamente. Mas a lógica é mesmo esta. Tenho aqui um R, aliás, dois R's. Aqui está um maiúsculo, quando não devia testar. E tem também um C, supostamente já não utiliza. Desatualizado também, se calhar já não utiliza o C. E várias coisas que, eventualmente, não estão bem afinadinhas. No entanto, isso é uma coisa que tem a ver também com atualização do software. Eu nem sei se tem o meu com o corretor ortográfico o mais atual possível. Mas deu para perceber que este atalho, que era isso que eu te queria mostrar, Windows H, permite de forma automática, quer seja no Word ou noutra situação qualquer que tu estejas a utilizar, utilizar aqui aquilo que se chama Speech to Test, em que eu não tenho que carregar em botão nenhum, e ele faz tudo por mim. Portanto, se tu estás numa de preguiça, espetáculo. Então, esta foi muito top, principalmente para aqueles que querem escrever muito, e quando estão a escrever, perdem um bocado o raciocínio. Agora, o próximo, se tu quiseres utilizar vários ambientes de trabalho virtuais que são muito úteis para nós organizarmos o nosso trabalho, para além de dois monitores, mas se tiveres um monitor apenas, então, vai ajudar mais ainda. Se tu quiseres criar, então, os ambientes de trabalho, basta carregar em Control, mais Windows, mais D, vais poder criar o ambiente de trabalho, e vais poder colocar a aplicação que tu quiseres nesse mesmo ambiente de trabalho. Eu, por exemplo, criei três ambientes de trabalho aqui neste exemplo, e depois, para passar de ambiente em ambiente, só tem que carregar em Control, Windows, mais seta para a esquerda, ou mais seta para a direita, conforme a direção que eu queira utilizar. Portanto, é muito útil, muito eficaz, principalmente se tu tens várias aplicações que queres passar de uma para a outra. Se, por acaso, quiseres apagar os teus ambientes de trabalho virtuais todos, então carregas em Control, Windows F4, e ele vai apagar os teus ambientes de trabalho. Mas está descansado que ele apague os ambientes de trabalho, mas concentra as aplicações todas no teu ambiente de trabalho principal, portanto, não perdes trabalho nenhum. E agora, vamos para a última, que se calhar é uma das minhas favoritas também. E para isso, bora até aqui ao ecrã. E este vou fazer aqui ao vivo também contigo, que assim tem mais piada. Se eu quiser abrir qualquer dos programas que eu tenho aqui na minha barra de tarefas, basta clicar na tecla Windows, e depois do número 1 até o número 9, sendo que vai começar a contar a partir aqui do número 1, que é o File Explorer, neste momento, mas nós podemos trocar 2, 3, 4, 5 e 6. E eu posso adicionar qualquer um, e posso trocar estes que estão aqui para programas que eu utilizo. Portanto, se eu quiser abrir o Explorer, basta carregar em Windows 1. Se eu agora quiser abrir a loja, por exemplo, Windows 3. Se eu quiser abrir o Chrome, Windows 4. Se eu quiser abrir o Microsoft Word, Windows 5. E se eu quiser abrir aqui o Paint, Windows 6. É tão simples como isto, é claro, tu podes configurar à tua maneira, remover estes todos que estão aqui, e colocar aqueles que tu utilizas com mais frequência. Olha, eu espero que tenhas curtido, bué, e que faças uso destas pequenas dicas e destes atalhos, que por vezes nós damos quase como garantidos, e às vezes nem nos lembramos que eles existem. Mas existem, são para nos dar jeito e acelerarmos o nosso trabalho, ou então tornar o trabalho um bocadinho mais agradável. Se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up para alguns por ali. Se ainda não subscreveste o canal, se calhar é uma boa altura para subscrever, para continuares a receber novidades destas e muitas outras análises que nós aqui fazemos. Um grande estamos a partir, o meu nome é Roberto Jorge, e como sempre, vemos no próximo.